Votaram sim 54 senhoras e senhores senadores, votaram não 19 senadores. Aprovado o substitutivo, fica prejudicado os projetos e as demais emendas a eles oferecidas. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação do vencido para o turno suplementar, será publicado na forma regimental. Estando a matéria em regime de urgência, passa-se a sua apreciação em turno suplementar. Discussão do substitutivo em turno suplementar. Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão. Não foram apresentadas emendas. Está encerrada a discussão. Encerrada a discussão sem emendas, o substitutivo é dado como definitivamente adotado. Sem votação nos termos do artigo 284 do regimento interno. A matéria vai à Câmara dos Deputados.